Eu falei da dinâmica familiar, é algo, assim, muito importante mesmo, porque, assim, a criança, ela não nasce sabendo, ela não nasce com informações construídas, concepções, isso é passado pela família, né? Ele olha o exemplo, ele escuta as informações, então, assim, os pais precisam trabalhar em cima de diálogo, o que é escola, o que ela vai favorecer, o que é importante, não é uma coisa fácil, não é fácil dizer para uma criança hoje, ela internalizar isso, mas é uma dinâmica da rotina dela, diariamente, os pais precisam se colocar evidenciando e fazendo memória, principalmente para os alunos que já foram para a escola, já construíram sua socialização, já estão, assim, num caminho percorrido dentro do espaço escolar, eles precisam, assim, colocar e fazer memória a essa construção, né? E dizer e reforçar, né? E criar estratégias dentro de casa que facilitem isso, que seria dar limites de horário, definir o tempo de uso de computador, de celular, né? São os limites que são importantes, né? Dizer para o aluno, dizer para o filho, que ele, que fazer comparações, por exemplo, que a gente também retorna para o trabalho, né? A gente passa um tempo descansando e a gente precisa retornar para o trabalho e mostrar essa importância de retomar sua vida, né? Sua missão, sua responsabilidade. Então, assim, o hábito e o prazer de estudar, ele não é construído pela forçação de barra, né? Pela imposição. Ele é construído pelo diálogo, pelo, assim, a explanação da família, a dinâmica da família. É a mesma coisa, dizer assim, eu queria tanto que o meu filho gostasse de ler, mas eu não leio, né? Então, como é que eu posso fazer uma pessoa conviver comigo, gostar de ler, se eu não sou exemplo para ela, né? Então, assim, são coisas que parecem insignificantes, mas são muito, assim, muito importantes. Com certeza. Você fez na sua pontuação em relação a isso, a motivação, colocou uma questão muito importante e delicada, que é a questão do celular. E muitas vezes os pais usam certas ferramentas ou artimanhas do filho obter bons resultados através de alguma recompensa. Muitas vezes vai ganhar um celular, algum outro objeto. Isso aí é legal, tem um resultado positivo. Sempre que você conseguir passar, eu lhe dou um prêmio. Eu vou lhe recompensar com alguma coisa. Então, o filho passa a ter essa visão ou... É ou não é positivo? Assim, em partes, né? Porque a gente, como ser humano, a gente precisa reconhecer o nosso papel. Então, na hora que eu ofereço um prêmio em troca de algo, né? Da execução de alguma tarefa, de atividade, eu estou, assim, motivando a pessoa a só realizar quando receber algo. Então, a gente precisa, assim... Não é que a gente não vá premiar, não vá presentear. Precisa, né? A gente, humanamente, a gente precisa se sentir motivado, né? E o sentimento de gostar, que ela gosta de mim, ela tem apreço por mim, ela cuida de mim. Então, isso é muito gostoso para o ser humano. Mas a gente precisa definir para os adolescentes e as crianças da importância de ele assumir o papel dele. Não, você está fazendo algo que é importante para você, para o seu crescimento, para o desenvolvimento da sua mente, porque você vai precisar disso no mundo. Então, assim, não é uma coisa que eu vou fazer porque eu sei que eu vou ganhar alguma coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar limite, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que dar limite, né?